Quando eu penso na minha mãe, o que vem na minha cabeça mais, assim, é força... Ai, vou chorar. O que se passa na minha cabeça sobre a minha mãe? Comida. Moqueca de ovo. Pode ser. Um amor incondicional e uma eterna responsabilidade. A minha mãe, ela é uma amiga por toda a vida. Pra mim, são valores que ela tem de muito especial. Eu penso em um lugar acolhedor. Ela consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Ela é prática e eu sou surtadinha um pouco, né? Se não der oi pra ela, não der bom dia, ela fica brava. Kawai, tenho que fazer o dever de casa antes. Que saco. Vai ler o livro, vai estudar. Semana que vem vai ter prova. Ela briga comigo. Vem, Celina, vem, Celina, logo. Ela gosta muito de pegar no pé. Tudo ela fala, fé e coragem. Ela é uma mulher muito corajosa. Toda vez ela fala brigada, não. Muito obrigada. Isso é muito importante. Essa é uma frase da minha mãe. Baixa o sol. Ela vai levar blusa? Você precisa comer. Come tudo. É única. Sinto falta do cheiro de manhã também. É, o feijãozinho que ela faz. O creminho que ela lembra de mim. O cheirinho aqui. Ela ia amar estar aqui na avatinha. Eu te amo muito. Ela é demais. Ser filha é sentir uma coisa pela sua mãe que nenhuma outra pessoa vai sentir. Amar só tem quatro letras, mas não parece que tá tudo encaixado nessa palavra, sabe? Só que eu não sei como falar o sentimento que eu tenho por ela com quatro letras só. Hoje a minha personalidade, ela é muito moldada em cima da personalidade da minha mãe, assim. Eu nunca sentei pra ela e falei muito obrigada, assim, por isso. Calma aí, vou repetir. O meu coração é desse também. Uma metade inteira do meu coração é todo dela. Filósofa. Tchau, tchau.